Oi, então esse carro aqui é o Porsche, esse vermelhinho aqui é o Porsche S4, quer dizer é um dos carros mais rápidos, é o segundo carro mais rápido da Porsche, então o motor aqui é 3.8, esse é a água, super potente, o motor, quem desenhou o Porsche foi o mesmo que desenhou o Fusca, entendeu, é o mesmo cara que desenhou o Porsche, é o mesmo que desenhou o Fusca, muitos anos atrás, a Porsche começou a nosular para os anos 60, aí, dentro do carro, não é o dos mais completos, tem GPS, comando de voz, telefone, tem tudo aí, tudo nesse ponto aí, é um dos carros mais rápidos da Porsche, mas esse não é o 2013, esse aí é o ano do carro, fica na placa, aqui ó, o ano aqui na Inglaterra, o ano fica na placa, 2005, tá vendo, 2005 é o ano da placa, é o ano do carro, quando é 05 é o... daqui a pouco eu vou andar com ele lá fora, aí eu filmo mais aí, só para sentir o ronco do carro, esse aqui é um... um S4, você vê que... você aperta o botãozinho aqui ó... e ele... ele mexe o banco, eu vou dar uma ligada aqui... Então esse é o Porsche S4, é um dos carros mais rápidos da Porsche, 3.8, tem carro mais rápido ainda que é o GT3, é aquele que o ator americano que morreu agora... aí nos Estados Unidos semana passada... bom, daqui a pouco a gente grava mais... Bom, daqui a pouco, vamos lá, vamos lá, vamos lá...